Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir E eu não esqueço como foi o dia Sempre eu senti Não demos tempo a perder Nosso suporte sagrado É bem mais belo que esse sangue amar E tão sério É isso, eu quero ver todos os sangue 5, 4, 3, 2, 1 É isso, eu quero ver todos os sangue amar É isso, eu quero ver todos os sangue amar Can I see everybody's hands up right now?